E o pior é que o viadinho nem tá no RC, cara. O viadinho nem tá no RC. Furi viadíssimo. Deixa ele comigo. Tchau, Rose Gamer. Acabei de estivalanque, fiquei 15 barra 4. GG, aí sim, hein? Furi! Furi! Furi tá de rumbates, maldito. Ah, o Furi vai me matar. O Furi joga demais, gente. O Furi joga demais, gente. Se eu fosse montar um time pra jogar, eu gostaria de ter o Furi e o Benny no meu time. Ai, meu fucking... Não, eu não vou focar o Furi, não. Cê é doido? Tô fudido se eu focar ele. Ainda mais de rumbates. Não, não vou focar, galera. Fala aí, Dante Shin. Beleza? Blues. Olá, Lady Iris. Oh, fucking man. Oh, shit. Fala aí, Ju Zero Jr. Curte dominatrix? Eu gostei dessa skin aqui. Fuck, meu. O time jogou lá no King dos Infernos? Maldito seja o Tir. Mataram o Furi! Mataram o Furi! Não acredito que mataram o Furi! Salve, Renata! Beleza? Renata... Ingrata... Brincadeira, tá? Trocou o meu amor por uma ilusão. Renata... Ingrata... Brincadeira, Renatinha. Seja bem-vinda à live. Minha skin favorita... A da Nemesis. A recolor da Nemesis. Oh, fuck. Eu tenho medo do Furi, velho. Salve, Vinícius Russo. Blows... Eu tô com medo do Furi! Eu tô com medo do Furi! Falei Hunter Crown, beleza? Vai comprar diamante da Bastet? Boa, assim como vou comprar do Odin, que eu já peguei o Odin diamante, mas eu vou comprar. Sai! Furi maldito! Seu macaco! Vale a pena estar lá no Warface? Cara, eu não gosto de jogar Warface e acho o respawn muito triste e deprimente. Fala aí, Smite 999... Fala aí, Smite 999... Ai, fucking man! Segura aí, Furi! Sinta-se ludibriado agora, você não está mais respirando no automático. What the fuck, man? Essa arena vai pro YouTube? Talvez, se for legal... Teleporta em mim, Furi, vai! Oh fuck, mataram com uma cara, né? Sem mana, velho! Fiquei sem mana! Você acredita que eu fiquei sem mana, cara? Qual skin de gema que você mais gosta? Seu macaco Shaolin! Fuck this system, man! Oh shit! Se for pro YouTube, manda um salve! TheHeadGuardBR Então, vamos lá, galera! Vou fazer a tab do Guerreiro pra poder pegar mais dano. Mas, naturalmente, eu faria a greva reforçada. Só que o time deles está muito papel. Você é demais! Você é demais! Salve, Zaqueu! Como, Zaqueu, eu quero subir... O mais alto... Que eu puder... Só pra te ver... Olhar para ti... E chamar tua atenção... Para mim... Falei, Lucas Marcos, beleza? Vai pro YouTube essa, Sirius? Talvez sim! Eu preciso de ti, Senhor! Eu preciso de ti, ó Pai! Sou pequenos e mais... Me dá a tua paz! Sirius, já assistiu o Poderoso Chefão? Não assisti todos, não, tá? Mas eu já assisti partes... Fala aí, tio Mourura! Fuck, man! O Fanny assassinou aqui na minha frente! Que horas que acaba a live? Umas oito e meia, por aí! Eu vou... Eu vou... Eu vou... Por que o Hitbox não tem aplicativo para Windows Phone? Não sei, cara. Por que a live não tá terminando às 21 horas? Galera, porque, tipo, eu tô muito... Na verdade, eu não tô muito, não. Eu tô com alergia. Então, eu vou ficando fanho. Meu nariz vai entupindo. Então, é tipo... Eu preciso descansar mais, entendeu? Eu já passo o dia inteiro trabalhando aqui no computador e tudo mais. Você já pensou em participar de campeonatos? Já sim. Só que eu sou muito ruim, cara. Eu sou noob, eu não sigo meta. Eu acho que eu iria pro campeonato Fidala, tá ligado? Não é amistoso. Na verdade, eu já pensei, mas é porque eu não tenho um time pra ir, cara. Porque eu ia revolucionar esses campeonatos. Eu ia pegar o Shaq, ia fazer jungle. Eu ia fazer mid de combacarna. Eu ia fuder esses campeonatos tudo, não tô nem aí. Salve, fã dos Sirius! Salve para os cachorros do Felipe Bolzoni. Qual que é o nome deles? Juresi, Jurescren, Jurescron. Toma uma chicotada no rabo, safado. Quero que você vá se fuder. Minha fruta favorita é a manga. Vocês acharam que ia falar banana, né? Fala aí, Júlio Július, beleza? Uau, o Flurry deu o double kill, mano. Nunca fui reconhecido na rua. Matei! Cara, tá um duelo bizarro aqui, hein? Foi banho te conhecer, Sirius. Falou, Luke Void. Abraço pra você. Aquele abraço. Falou, torcida do Flamengo. Aquele abraço. O Bacarna é maldito. Não lembrei de você, não. Só falei seu nome. Porque, sei lá. Basta é maldita. Basta é maldita. Lá, 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 lá. Messa seus KS. Mano, eu sou top dano dessa merda. Top ouro, top eliminações, top tudo. Como é que eu tô dando KS? Tchau. Tchau. Uh, que delícia de double kill, cara Ai Triple kill, cara Se eu ver o Sirius na rua, eu vou comer ele Sai fora, mano Risadinha da bruxa tá de férias Não darei penta porque não tem como Olha, que lindo Eu top do meu time e o Furry top do time dele E a SmiteBR domina esse servidor e foda-se Ai, que delícia, cara Ai, sai daí, sai daí Sai daí, fodeu Meu Deus, o favorito atualmente é a Isis Isis Love never felt so fine Salve, Beauty Monster, beleza? Sirius, você vende... Banana? Eu não Ai, Furry, maldito Por que você não fala comigo, Gabriel Naissi? Fala aí com você agora, cara Um abraço pro irmão do Chan Levy O Leo Tetu Mentira Salve, fã do Sirius Imortal Fudeu que o Furry tá vindo atrás de mim Fuck, man Um beijo pra suas irmãs Thank you Ai, teleportou em mim Maldito Sai de mim Sai de mim, macaco Fuck A skin montanhês é legal, cara Eu só queria ter ela Mas eu não tenho Eu vou fazer uma sacanagem Cara, essa partida tá disputada, velho Por que você gosta tanto da Isis? Porque ela é legal Ai Fuck, man Eu tenho um SEGA Dreamcast, Renata Ele é do ano 2001, cara Se eu tenho um SEGA Dreamcast Se eu tenho um SEGA Dreamcast Fuck, man Quase Vou vazar daqui Você tem skin da Medusa? Não Qual o seu modo preferido de jogo? É o Conquista Teve um tempo que foi assalto Teve um tempo que foi cerco Mas agora é Conquista Banana ou Peru? Qualquer um dos dois Bem colocado É da hora Godlike What a fuck, man O que vem depois do Godlike? Vem o Strooplike Fatales pro Tio rola? Não, cara O Tio não é um cara que bate com ataques básicos Fuck Tava na expectativa dele morrer por causas naturais E ele não morreu Oh my God Fuck, man Fuck, man This is monster player Oh my God A ult do Rumbat dá um dano legal sim Oh my God This is chaos O que eu posso fazer Se eu tô pulando Os caras tão morrendo Eu tô pulando Os caras tão morrendo Véi Fuck Vou correr daqui Ai Não, é sério Eu tô Eu tô pulando Os caras tão morrendo Eu tô com muito dano A Bastet tá com muito dano Essa build aqui Dá muito dano pra ela Porra, Tio Você tá atolado na defesa Meu queridão Eita O Agri quase que morreu Aqui na minha cara Véi Oh, shit Olha isso Eu mato Eu mato Eu mato Eu mato o cara Falta um kill Falta um kill pra 20 É meu recorde com a Bastet Vai Bastet Acho que eu dei uns 50k de dano Na tora Acho que eu dei uns 50k de dano Ficou bizarro meus danos Bizarro, bizarro, bizarro Oh, shit Droga Na hora que eu ia fazer eu 20 Acabou a partida Oh, merda Fiquei 19k Faltou um kill, cara Ai Salve, Jujá Jr Beleza Não consigo dar penta, velho Meu melhor frag foi 28 Alguma coisa Na época que era o Kuang No NA, velho Fuck, man Fala aí Alex Pichuleta Beleza Porra, mano What the fuck, Israel Faltou pouco, velho Tá bom Não O Tareno não jogo, não